Prece do Entendimento Senhor, agradeço as bênçãos que me deste sem que eu pudesse compreendê-las. Roguei-te paz e me enviaste às tribulações que me tumultuaram o recanto de ação compelindo-me a lutar por dentro de mim para serenar aqueles que me cercam. E somente após reconhecê-los tranquilos é que notei a paz de todos eles habitando-me o coração. Supliquei-te, defesa, e determinaste que forças contrárias ao meu reconforto me atingissem o espírito e o ambiente em que me encontro obrigando-me a longo esforço para criar refúgio e apoio para quantos me confiaste ao amor e apenas depois de observá-los felizes é que reconheci comigo a alegria de todos eles em forma de segurança. Obrigado, Senhor, porque não me doaste aquilo de que eu precisava segundo as minhas requisições e sim de acordo com as minhas necessidades. E agradeço ainda porque me mostraste sem palavras a significação do ensino que transmitiste ao teu apóstolo da humildade. É dando o que se recebe. A guyszor descrubiu-te, Obrigado.